Você parece ótima. Pernalongue é o pior homem que eu já conheci na vida. O que vai fazer na sexta noite? Peraí, eu não tinha que fazer alguma coisa? Dólares! Pernoca! Eu voltei! Lola! Defendido! Voltei pra sua vida! Por um encontro, pelo menos! E não diga não porque é por uma boa causa. A minha!